O atual prefeito disse que não ia armar a guarda. O senhor sendo eleito, o senhor armaria a guarda? O senhor iria por essa linha? Como é que ficaria? Sem dúvida, tranquilamente, esse é um pleito justo da guarda municipal. Quer dizer, a guarda é uma força que pode atuar no combate à violência, pode atuar na defesa do cidadão. Você privar e impedir que a guarda possa atuar também em apoio à polícia militar, é, na verdade, você abrir mais espaço para a bandidagem. Ele precisa estar treinado, capacitado, preparado para exercer essa função, mas ele armado e trabalhando ao lado da polícia militar, vai ser mais uma força de atuação em defesa da população recifense e pernambucana.